Música Uh, borazinha, só boa Marquinhos, você ficaria com uma menina que tem bafo? Não, e você? Calma, é minha sequência de perguntas Minha sequência de perguntas Mas não, tá, eu também tenho uma pergunta É perma bafo, mano, ou tipo, foi só um momento? Se for perma bafo, não sei Não, não sei, tipo assim, você conheceu ela ali, na hora, tá ligado? Você não é perguntar assim, ou você tá com bafo, mas você sempre tem bafo? Não, é tipo, sua primeira impressão Ah, mano, mas pô, não tinha um chiclete, não A coisa nem pra dar uma abafada Não sei, a outra pergunta agora A outra pergunta agora Se a menina não tem um cheiro agradável Vamos supor, vamos supor Eu vou falar o meu caso que aconteceu Acho que eu tava falando disso agora 2017, 2018 A menina falou pra mim Que ela não tomava banho todos os dias Ela firmou E aí, você ficaria com ela mesmo assim? Pô, mano, um banhezinho todo dia Pô, Brasil, maior calor, tá ligado, véi? Pô, não tem como, né, véi? Pô, por que eu não tomar banho todo dia, véi? Tipo, todo dia dá nada Quando acordo, quando dorme Escolhe o horário, né? Mas eu não vou obrigar ela a tomar banho Eu sou o pai dela É, mas acho que não, né, mano? Acho que não, mano Pensa, pô, maior cheirão lá, mano E nós gosta de dar aquela Eu, pelo menos, gosto de dar aquela Cafungada? Eu posso falar poesinha, mano Como é que eu falo poesinha, hein, mano? Entendeu? Acho que não, né? Não, respondendo a pergunta Não, 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 mano O negócio pedido lá O negócio vai ficar fedendo lá Não, não O negócio vai ficar fedendo lá Uma lambida, você quis dizer? Não, não quis dizer nada, beleza? Vai, fala Eu sou curioso Ah, eu já falei aí, mano Não, tô de boa É isso, não é? Ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui Posso ir? Não, eu quero que você fala Não vai, não Tem muita wave, Marquinho Foi mal Morri, morri assim Ah, Marquinho Pô, mas acho que você tá fazendo de propósito Todo jogo que você tá vindo Não, não, não Não, não Não, não Não, esse aqui não foi Nossa, isso foi estranho, né, mano Essa morte foi estranha Foi mal Não, sim Tá de boa Ó Confesso que eu gostaria de ajuda aqui, hein, mano Poxa, como é que não curou? Não peguei mana, velho O que aconteceu? Aí, ó meu bunho, né Pimpi vai te chutar a certeza se ele morrer aqui, mano É a cara dele Ai, mas ele tem um Lúcia Não, não, não Não, não Never mind Never mind Mano, o Chaco fez red e veio na minha jungle Pode essas coisas, mano Eu vou ter que dar B, velho Ó, tem um hard aqui Ele me viu Boa, filha Me desconcentraram aqui Caralho, o Lúcia ficou mesmo, velho Coragem, mano Coragem é a palavra Corajoso Eu já, e uma vez, caiu a porra de uma lagartixa em mim? Pô, você tá transando no banho e caiu uma lagartixa? Eu já contei, acho que isso eu já contei pra você, mano Porque eu tava lá na roça, né, mano, no Rio Alaguaia Aí eu fui cagar no banheiro Aí tinha uma perereca dentro do vaso, assim Aí ela só, tipo, oi Deu um oi assim, encostou na minha nádega E tava molhadinho, saca? Aí eu já, ai Aí eu já dei uma bugada, assim Eu já, ai, rapaz Caralho Tô um mó assustão, certeza Pô, mó assustão, mano Tipo, eu juro que eu achei que era uma cobra, tá ligado, velho? Sem maldade Nossa, trancou, né? Tava molhado, saca, mano Tá que ser, vem cá Vem cá, tem um, tiazinha? Não, não, não Não tô, já Se meu W ativar é porque Ai, mano, tem uma Nami aqui, brother Caralho, o Silas foi Mas eu só vi a cabecinha, velho É, com ele lá, mano Não faço mais nada, não Tô muito low, velho Ah, é com o Silas ali agora, mano Tá, tô seis, hein, mano Quer beitar? Quero Sem pink? Não Essa era a minha Vamos ver se eles caem Vamos ver se eles caem Não tem como, né, mano? Se eu tivesse no Lolo, dava, galera Mas não tem como Caralho, velho Esse cara não vai tomar Esse gank meu, mano É sério? Ah, velho Vou fingir que vou sair aqui Mas eu vou voltar Tá, alguém tá Fiz uma pequena história, mano Agora é com a Fiora Não mais que isso Meu boneco não faz, não, mano Eu já puxo pra nós Daivar aqui, amigão Caralho, velho A Fiora é muito zica Se eu ver que eu não tiver R Ele jogou muito Cara é bom, cara é bom Cara é bom, né? Acho que não é bom você ficar, não Será que é bom? Eu tô sem ult, tá ligado? Não, eu vou vazar, vazar Se ele tomar away, eu mato Ele tem que tomar away Ele tem que tomar away Nossa, nem fudendo que ela errou a bolha É, ela errou Ela foi humilde Não, mas ela errou a bolha Ela foi humilde Calma, mão do cara Ela achou que eu ia andar Flash pela parede sim ou não? Flash pela parede sim ou não? Sim, 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 sim Mas eu só vi a cabecinha, velho Iiiiihuuu Parecia Chama Vambora Vambora Esquece, vambora Ó Você busca? Sim, pá Tá ultado, tá ultado Usou, usou, né? TP, TP Passa por cima TP de quem é isso aí? O Veiger, hein? Ai, eu trollei no Arauto Que que você fez? Que que você fez? Arautei Ah, mano Caralho Que merda, velho Eu tenho ulti aqui pra você Se o que você quiser ultar Então, eu tô aqui Vamos ver se eles... Ó, foi Peraí aqui Ó, tem muita gente aqui comigo, velho Padrão, né? O time dos caras tem muita gente Nosso time não tem ninguém Ah Veiger ainda ultou Eu, velho Posso, posso Pagar Vai, Marquinho Boa Mano, eu botei uma pink aqui Que bem, então Caralho, que aí Viu a jogada, galera Menos um bar, vambora Tá, vai ter que jogar pelas almas mesmo, hein, mano Pior que não, Dede O jogo que eu ia testar Era o dodge Ó, não, o Silas tá... É, trolou Só voto que eles não pegam nada, não Tô com um posicionamento legal Pra dar um R aqui Ai, ele foi em vocês Ele foi em vocês Foi em vocês Tá Ah Ah, eu te traz Talvez eu mate Ah, curou Ó, eu fiz RZ, tá? Tá, a Fiora veio, a Fiora veio A Fiora veio, vai ter que comprar Mas que jeito Olha Esse jeito aí Esse jeito aí mesmo, pai Não flacha, pai Não flacha, damizinha É isso, velho Caralho, velho Que isso Ô, barãozinho, barãozinho, barãozinho Acho que eu fui, mano Tá, beleza Tá, completei com dano aí Você viu, né? Aham Beleza Torre Torre, que esses minions? Torre e GG Matamos três Ó, o minion, eu Aqui, 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 ó Peguei, peguei Ó, onde, onde, onde? Aê, eu te flashar Eu te flashar E eu de baixo Ó, seu SEI Pode morrer Você matar? Dá-lê, galera Ganhamos, pô Caralho, que beleza, hein, velho Caralho, velho Ele não participou do jogo Bota fé Ele tá 4-7-2 Ele tem duas partilhação E pior que o cara joga bem, mano Do jeito que ele tava skillando Mecanicamente, ele tava bem Mas Faltou saber Jogrupar com nós Então, mas Ele não fez muita coisa Nas fights, né, velho Ah, também não achei, não Nice, galera Tá ligado? Uh Maravilha Tá debochado demais O maninho ali, hein, mano Tem que abaixar o pouquinho a bola É, eu acho que ele tá muito folgado Tá folgado É, tipo, tem que ser folgado Mas calma, velho Tem que saber se ele foi folgado Calma, mano É, tipo, tem que ser folgado Tem que ser folgado